A ponte liga os bairros Novo Horizonte e Santa Lúcia. Moradores da região leste dizem que a força das águas teriam arrastado a passagem de madeira construída pela prefeitura, sobre o córrego que corta a região. A vítima teria sido arrastada junto com a correnteza. Durante esta manhã, foram feitas buscas no local com a ajuda de parentes e amigos, mas sem sucesso. A gente já foi até a fazenda Ronda, fazendo tacanaste, abaixo da margem ali do Rio Paraíba, e não achamos ele ainda. Com a queda da ponte, os moradores também reclamam da dificuldade de ligação entre os bairros. Em tudo, é escola, é pronto-socorro, é ônibus. Tem uma outra saída alternativa para a gente usar, mas é 3 quilômetros e se torna muito longe.